Tarde linda, valeu pessoal, tamo junto e misturado, tô agradecendo em nome de Jesus por todos vocês, tá visitando o nosso canal, se inscrevendo, tocando o sininho, compartilhando e mandando ideia pra nós, mandando vídeo, para que o nosso canal não venha a morrer, nos ajude, se gostou toque o sininho, mande ideias, mande comentários, gostando ou não, nós amamos vocês, bom final de semana, boa entrada de semana, nós vamos falar agora aqui também que o nosso canal é crédito, a companheira aqui do nosso canal, ela vai falar o nome do nosso canal, vai companheira, é isso, nosso canal é crédito, nosso canal vai falar diversidade de assunto, nós vamos falar da próstata, do DHT, DHT, é ele que insta a tua próstata, mas o nosso corpo precisa dele, então nós temos que controlar, ele diz que é a idade, não é a idade não, se fosse assim, pessoa de 40 anos não tinha, pra ver lá na próstata, tá, nós vamos falar da saúde da mulher, da sexualidade, vamos cantar música gospel, música secular, vamos dar estudo da palavra, vamos ter pregação, testemunhos, vamos falar também de política, e no mês do Natal nós estamos falando das crianças que necessitam do afeto, do carinho, do abraço, do amor, de uma compreensão, precisa ser ouvida, escutada, compreendidas, as pessoas só querem dar final do ano, presentinho pras crianças, e não dão carinho, não dão respeito, não dão amor, não dão educação, não dão saúde, você tem uma criança perto da tua casa, você pode até dar um presente, mas também, você pode dar tudo isso que eu estou falando, e nós também temos o nosso canal aberto, aqui na nossa comunidade, para ajudar as crianças, nós viemos ao longo dos tempos, ajudando, mas agora com o negócio da Covid-19, as pessoas que patrocinavam, pararam de ajudar, se você quiser nos ajudar, ajudar as crianças, entre no privado, deixe seu endereço eletrônico, fala com nós, mande seu zap, e agora nós vamos colocar o vídeo, o melhor esporte do mundo, para mim é esse, é pesca, pesca em alto mar, ou então pescar a varejo, pescar no anzal, você quer desestressar, você quer sair da depressão, então, olha só, o desestresse, a desexpressão, a pessoa está estressada, está oprimida, está estressada, está deprimida, está estressada, deprimida, fadigada, cansada, então, vai pescar, pega um anzal, vai pescar, aluga um barco, vai pescar, a melhor coisa que tem é pescar, você vai ficar destressado, você vai sair dessa mesmice, vai sair dessa doença, tem sim, E o estresse tem cura, o estresse, a depressão tem cura, o estresse, a depressão tem cura, a ansiosidade também tem cura, estresse, ansiosidade e depressão tem cura, o melhor esporte, para curar essas três coisas que eu falei, é a pesca, é a pesca, procura manter esporte, procura fazer esporte, sai da depressão, receba cura, através de Jesus e do esporte, comendo comida saudável, lendo um bom livro, fazendo exercícios, bebendo bastante água, nós agora vamos fazer o vídeo da pesca, segue a visão, Jesus te ama e nós te amamos, tchau, 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 se você não pode pescar em alto mar, o galmbar, você pega o anzal, vai pescar no rio mais próximo da tua casa, numa lagoa, e até na cachoeira, beijo do coração, nós amamos vocês, tchau, 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 feliz ano novo!